Um assunto que com certeza você vai ouvir falar e ver se era necessário trabalhar com o Larvel aqui é sobre DI, Dependência Injection, e como isso funciona e quais são os benefícios. Hoje, todas as classes que são criadas aqui, todos os recursos que são criados através do Artisan, você pode trabalhar com injeção de dependência. Eu vou mostrar isso na prática agora como funciona e por que isso é tão vantajoso para a sua produtividade junto no mundo do Larvel aqui. Então vamos acessar o nosso Product Controller, posso acessar aqui através do diretório dele, ou simplesmente Ctrl-P, pesquisei por Product Controller. Se conferir aqui no nosso método, por exemplo, no nosso Store, veja que ele está passando aqui, request, lembrando que request é essa classe que ele deu de uso aqui, e jogando aqui numa variável request, o que significa isso daqui? Ele está criando um objeto dessa classe request aqui, e jogando o objeto dela, a instância dessa classe aqui, para dentro de request. Isso daqui é o mesmo que eu fiz isso aqui, se eu não quisesse trabalhar com injeção de dependência, que é o que o Laravel faz automaticamente, que é automaticamente, podemos dizer assim, é o mesmo que eu fazer new, no caso request, recebe new request. É o mesmo que eu fazer isso. Porém aqui eu já economizei uma linha, porque se eu fazer aqui dessa forma, já injetando aqui diretamente no método, o resultado é o mesmo, porém o meu código é muito mais enxuto. Então se você der um DD aqui, por exemplo, a gente não vai conseguir testar aqui no método Store, mas você vai ver que é uma instância de request, então essa variável que é uma instância disso. Para demonstrar aqui, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um construtor, é muito comum esse padrão aqui também, então vou criar um construtor, e aqui nesse construtor, assim que o nosso produto de controle for utilizado, eu já vou injetar uma dependência aqui. Qual dependência eu vou injetar? Inicialmente eu vou injetar desse cara daqui, então vou injetar com a dependência request, vou jogar esse objeto para request, lembrando como eu expliquei, mas com a exclusão new request, eu vou jogar para variar request, só que já faz aqui na assinatura do nosso método. Então toda vez que for utilizar nosso produto de controle, ele já vai criar um objeto de request. O que eu posso fazer? Aqui eu vou criar um atributo, protegido, privado, tanto faz. Então eu crio essa propriedade aqui, chamada para request, e aqui eu vou jogar a dependência dela, ou seja, o objeto dela, essa instância dela aqui, para dentro de request. Então como que eu acesso aqui, esse nosso atributo request? Então eu faço diz, request, recebe, request. A vantagem de fazer isso aqui no construtor, porque eu não preciso ficar fazendo isso aqui, essa injeção de dependência, em todos os métodos que for necessário utilizar, por exemplo, request. e agora toda vez que eu quiser trabalhar com request aqui, basta simplesmente fazer diz request, por exemplo, se eu quiser trabalhar com request na listagem dos usuários, posso fazer aqui diz request, eu já tenho uma instância de request. Para testar aqui, eu posso testar isso aqui tanto na listagem dos nossos produtos, falei listagem de usuários, na listagem de produtos, mas eu vou fazer esse teste aqui, só para mostrar que isso aqui realmente é uma instância de request. Para isso, eu vou utilizar aqui um helper chamado dd, ele faz o dive and div, ele já faz um var dump aqui, e já dá um dive para matar aqui para baixo, ele não continua o processamento da nossa aplicação para baixo. Se eu ver aqui hoje, eu posso dar um f5 em qualquer lugar mesmo. veja que ele me mostrou aqui, que esse cara daqui, veja que o request, ele tem justamente um objeto dessa classe de request, que é essa classe aqui em cima. E aqui eu tenho várias informações, aqui eu posso pegar o que eu quiser, de informações da requisição, posso pegar cookies, posso pegar, por exemplo, parâmetros, posso pegar carry string, dados que vêm de uma requisição post, aqui eu tenho o céu limite para você trabalhar com esses parâmetros aqui, por exemplo, só para exemplificar aqui, eu vou passar um parâmetro aqui, chamado prm1, com valor de teste, tem aqui minha request.ri, veja que tem todas as informações aqui, e como que eu pegaria, por exemplo, o nosso parâmetro aqui? Eu podia simplesmente fazer aqui um request, como ele é um objeto de request, posso fazer várias formas aqui, eu vou explicar isso depois, mais detalhadamente, e o nome do parâmetro que eu quero pegar. Se tiver algum valor, ele retorna o valor para mim, se não tiver, ele retorna, por exemplo, no... veja que retorna o valor de teste, eu passo teste 2 aqui, que é o valor de prm1, ele pega perfeitamente. Não se preocupe, então, sobre esse request aqui, depois eu até mostro mais sobre ele, mas ele vai ser extremamente útil para a gente pegar, por exemplo, dados que o usuário editou no formulário e cadastrar no nosso banco de dados. Mas, inicialmente, entenda que isso é injeção de dependência. Lembrando que aqui, no caso, eu enjeito a independência de request. Se eu tivesse uma outra classe aqui, como, por exemplo, eu quisesse injetar aqui um model user, não é o caso ainda. Eu quero pegar aqui o nosso model user, que ela está lá dentro de app, models user, veja que o meu VS Code importou para mim. Quero jogar isso aqui para uma variável chamada user, e aqui eu podia ter, por exemplo, user, um atributo protegido também chamado user, e eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ou seja, eu vou pegar o meu atributo user ali, e ele vai receber um objeto de user. Então, agora, todo lugar que eu for trabalhar com o user aqui, que é esse objeto de user, essa instância do nosso model user, eu não preciso mais injetar dependência aqui, porque eu posso injetar dependência em todos os métodos aqui. Basta simplesmente fazer diz user, eu já tenho a instância do nosso model user. Então, eu podia fazer diz user e fazer o que tiver que fazer com o user. Vou remover isso daqui, porque user não faz sentido no nosso controle aqui ainda, depois nós vamos ter um model para gestão de produto, e basicamente, isso daqui é o conceito de injeção de dependência, onde você consegue injetar instâncias de classe aqui em qualquer método do seu controle, ou qualquer classe que é criada através do Artsan. eu não